A Quênia é agora de 276 o número de mortes do mais mortal ataque bombista no país, há 300 feridos, o governo responsabiliza a chamada. A Quênia, líder da oposição Heiland-Ding, encoraja a Poença a continuar a exigir reformas ao sistema eleitoral do país, originando mais protestos. A Costa de Marfim, quatro moldovos foram mortos e três soldados franceses feridos, quando o aparelho fretado pelo exército francês despenhou ao largo da costa marfinense. A Madagascar, o governo inicia procedimentos de limpeza urgente em resposta ao furto de pesca que deixou mais de 500 pessoas infectadas pelo país. Libéria, a Comissão Eleitoral, anuncia que a antiga estrela de futebol George Wee e atual vice-presidente José Rubocay vão esta semana à segunda volta das presidenciais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto